Olá pessoal, sou o Tanque Pesado e trago mais um vídeo pro canal. E hoje vou falar do plano da Coreia do Norte que pode atear fogo no mundo e causar a própria derrota dos seus aliados. Vamos lá! A Coreia do Norte está fazendo de tudo para os Estados Unidos atacá-la, então a Coreia do Norte está ameaçando os Estados Unidos e o mundo todo, e a China já falou que se os Estados Unidos atacar a Coreia do Norte ela vai ajudar, como a Rússia é aliada da China os Estados Unidos não vai aguentar e vai chamar o Reino Unido e os seus aliados, mesmo assim os Estados Unidos não vão conseguir então os Estados Unidos vai usar bombas nucleares para amolecer os inimigos, enquanto isso o Brasil vai entrar em guerra com a Venezuela e a Bolívia, e pra você que está com medo dos casas Sukhoi pois saiba que eles vão ser inúteis, já que para um avião voar precisa de petróleo, a Venezuela é a maior fonte de petróleo do mundo. A Venezuela só fica exportando o petróleo dela para o mundo, ela só tem a metade da metade da metade de petróleo que ela possui em seu território. Enquanto isso a guerra está muito dura na Coreia do Norte, então a Rússia decide colocar mísseis nucleares em Cuba e atirar nos Estados Unidos, então os Estados Unidos colocam mísseis na Polônia. Como fizeram na Guerra Fria, então Donald Trump foge secretamente para o Brasil. Ai você me pergunta, por que no Brasil? Os generais do exército dos Estados Unidos já fizeram a estratégia de que caso os Estados Unidos fosse derrotado ou estivessem a ponto de ser derrotado os governantes fugiriam para o Brasil, resumindo o Brasil é um ponto de retaguarda. Então Trump secretamente dá permissão para a base da Polônia atirar todos os mísseis nucleares Moscou. Rússia é derrotada e Cuba é invadida e os Estados Unidos tomam todos os mísseis nucleares que estavam em Cuba, e então os Estados Unidos jogam mais mísseis nucleares na China e na Coreia, e a China se rende. A Coreia do Norte defendeu com força total, mas não conseguiu e perdeu. Os Estados Unidos invadem o território da Coreia do Norte da China e da Rússia e tomam todas as riqueças naturais desses países e a Segunda Guerra da Coreia acaba. O Brasil consegue despedaçar a Venezuela e Bolívia e se torna o segundo maior país do mundo e Bolsonaro toma todas as riqueças naturais da Bolívia e da Venezuela e os anexa. E a Guerra Mundial acaba. Muitos países ficaram pobres e outros ficaram extremamente pobres, então a ONU implanta a nova ordem mundial e o mundo todo vira um só país, então muita perseguição religiosa começa e o apocalipse pode ser desencadeado. Isso lembra uma frase de Albert Einstein. Não sei como vai ser a terceira guerra mundial, mas só sei que a quarta vai ser de paus e pedras. Essa frase faz a referência que muitos países vão ficar extremamente pobres e caso queiram guerrear o único equipamento vai ser paus e pedras, já que não vai ter dinheiro para comprar equipamentos pesados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto